Música Não acredito que o assunto ficou grande e tem primeiro A indústria não resistiu a prova no tempo Vivemos suspeitos aos caprichos de um mundo suspeito Marabelas sofradas por nada, vencidos tempos O que se acreditava se perdeu O que é o que se mudava, enfraqueceu Perguntei um suspiro de sonho Acorrecendo, morrendo pro centro É a morte, a morte de sonho Com errada, penino, suspiro de sonho Acorrecendo, morrendo pro centro É a morte, a morte de sonho Esperando lago, sufocado no peito Certo hoje vem tudo ao fora aqui da minha cena Cerrando o arco atrás das grandes nesta janela Agora o tempo precioso me escorre dos dedos Apertecei tudo, esperando o sonho que já me aberto Tudo que se acreditava se perdeu Mas quem não era o que se lutava e faleceu Porque rápido, suspiro de sonho Atorizado, morrendo por dentro Era a morte, a morte de um sonho Que nascer era tu Porque rápido, suspiro de sonho Atorizado, morrendo por dentro Era a morte, a morte de um sonho Nos perdoaram tu Uh, uh... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL